Música Olha, você é da sorte A quantidade de corpos recolhidos pelo império no final de semana Superlotou-se tudo necropsia Você vai ver o deputamento, viu? Deputado no copetante Você vai ver agora, coloca no ar, coloca no ar Foram 23 pessoas assassinadas A grande maioria por arma de fogo Os cenários das mortes foram diversos Mas principalmente os bairros da zona norte da capital do estado Cenas como esta foram comuns na manhã desta segunda-feira Muitos cadáveres ainda não tinham sido liberados para o sepultamento A noite do sábado e a madrugada do domingo Registraram o maior número de óbitos Devido a violência nos últimos três dias O serviço aqui no Instituto Técnico e Científico de Polícia Foi redobrado Mas um problema muito grave aconteceu Faltou água no prédio do Instituto A direção teve que pedir auxílio a carros-pipa Mas mesmo assim, a atividade de necropsia foi atrasada Alguns corpos ficaram espalhados pelo chão A assessoria de imprensa do ITEP Informou que alguns setores ainda continuam sem água Mas que já foi solicitado providências junto a CAERN Sobre os corpos amontoados em sacos A direção do ITEP, através da assessoria Explicou que, de fato, houve momento no final de semana Em que chegaram mais cadáveres Do que a capacidade de acondicionamento Nas câmaras frias do necrotério Mas à medida que uns foram sendo liberados Os que estavam fora das câmaras Foram sendo acondicionados de forma adequada Agora não dá pra entender uma coisa No tempo de doutora Raquel Taveira Quando foi diretora do ITEP Ela instalou mais 24 portas de câmaras frigoríficas Pra se colocar Então ficariam com 24 que tinham Com mais 24 que ela deixou Ficariam 48 câmaras pra colocar 48 corpos Lá em Caicó, 9 Lá em Mossoró, mais 21 E por que os corpos ficam no chão, Zé Vassó? Não tem como Ela desativou o arquivo Pra colocar mais câmara frigorífica lá Com as portas pra os corpos E aí alguma coisa de errado Tá acontecendo no ITEP Alguma coisa de errado Como tava muito antes também Dela quando foi diretora daquela unidade Tô puxando o saco não Aqui eu mostro Eu mato a cobra E mostro a cobra morta Porque esse negócio de dizer Eu mato a cobra e mostro o pau Você pode muito bem matar um rato E mostrar o pau Tu é de sangue pra dizer que matou a cobra Na verdade eu mato a cobra e mostro a cobra morta 48 Câmaras frias Tinham Quando a doutora Raquel Taveira saiu Foi diretora do ITEP Agora bagunçado tudo de novo Não sei o que diabo é que tão fazendo Mas que bagunçado, bagunçado A falta d'água é outra questão Agora os corpos no chão Mostra a foto aí Tem como mostrar ainda, Reginaldo? Mostra a foto aí no chão Mostra aí os corpos no chão Os corpos Mostra aí, Cleber Mostra aí Mostra aí os corpos Os corpos amontoados no chão Tudo dentro daquele saco Aquele saco Coloca aí Coloca pra gente Que a gente possa ver aí Coloca aí, coloca aí Coloca Quando eu tô virando assim Pra quem é que você não tá me vendo É porque eu tô vendo a televisão lá em cima ali, viu? Televisão fica lá em cima ali É por isso que eu tô assim, né? Atenção, negro bonito Olha aí Eu fico olhando assim porque É Bom, sério mesmo Mostra aí, mostra aí Mostra aí pra gente ver Vou mostrar, você vê Olha aí, olha aí, olha aí Todos esses sacos com uma tira preta É o zíper É o zíper Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Nove corpos Doze corpos no chão E aqueles papéis que tem lá Colado ali como se fossem as gavetas Exatamente são É a câmera É uma gaveta pra cada corpo Então tem 48 Doutora Raquel Taveira deixou Eu não sei pra onde levar Ou o que fizeram Aí tá bom Tá bom nada Tá ruim O que tá bom é o Natal Cap